Ai, que calor, meu Deus. Veste o que, Tabana. Ai, meu Deus. Imagina aqueles presos sem ventilador? Já imaginei, amor. Economizei o dinheiro dos ventiladores dele pra quê? Pra eu passar o fim de semana em Fernanda de Noronha. Eu não sou fogo. Pra mim é fogo. E olha só, na minha ausência, você será minha substituta. E tem que ser tão explosiva quanto eu, hein, Regininha? Porque se eu voltar e tiver dado confusão, o que vai acontecer? Vai esquentar pro teu lado. Ah, mas vai ser tranquilo, porque com essa temperatura, meu amor, eles ficam mais fraquinhos, mais lentos, lerdinhos, lerdinhos. Ô, Sandra. Ah, meu Deus. Eu exijo, querida, uma solução pra esse calor dos infernos que tá fazendo aqui nesse buraco. Você acredita que eu peguei uma insolação e eu nem sei o que é isso? E o meu braço, ó, já deu gangrena. De tanto balançar esse leque. Só lamento. Você só lamenta, linda. Você vai lamentar na hora que eu enfiar o meu pé no meio da sua coluna. Aí você vai lamentar, querido senhor. Querida, é verão. Eu não sou São Pedro. Você não é São Pedro, minha linda. Mas você é Sandra, a sapatona. Então, faça jus a esse sapato 48 que você calça e arruma o ar-condicionado pra mim agora. Aliás, eu não quero ar-condicionado, não. Eu quero uma piscina. Ah, uma piscina pra se refrescar, chucheta? E pra adorar os meus pelulores. Devia ter pensado nisso antes de virar bandida, querida. É, porque agora vocês outros detentos merecem o quê? Ah, ferver no caldeirão do inferno. Ai, chucheta, cansei. Cansei. Não vou perder tempo com você, sabe? Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho um avião me esperando, minha querida. Porque eu vou pra Fernando de Noronha. Passar o fim de semana pela atenção. Obrigada. Vamos, chupeto. Que ódio, Regilinha. Que ódio! Eu não acredito que ela vai pra Fernando de Noronha, piada. Você acredita em praga de travesti, querida? Claro que acredito, chucheta. Manda brasa. Pois eu vou jogar uma praga nessa sapatão agora, meu amor. E Deus vai ter misericórdia das travesti. Mas vai chover tanto. Mas vai chover tanto nessa Fernando de Noronha, querida. Que ela vai ficar inundada e não vai aproveitar bosta de praia nenhuma. É guerra que ela quer, não é, Regilinha? Pois é guerra que ela vai ter. Vamos ver, querida. Quem tem o maior caminhão aqui nesse caralho. Que calor! Eu queria uma piscina para espantar o calor. Que calor! Que calor! Mas a Sandra foi da cana e prazenso nem ligou. Que calor! Que calor! Nós fugimos da cadeia pelos canos do cocô. Que fedor! Que fedor! Pois prisioneiro é prisioneiro, encanador é encanador. Meu amor, meu amor. Meu amor pra escapar. Eu tive que fugir. Para não derreter. Eu mandei o calor pro Belenléu. Eu queria uma piscina para espantar o calor. Que calor! Que calor! Mas a Sandra foi da cana e prazenso nem ligou. Que calor! Que calor! Nós fugimos da cadeia pelos canos do cocô. Que fedor! Que fedor! Que fedor! Que fedor! Pois prisioneiro é prisioneiro, encanador é encanador. Meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. Meu amor pra escapar. Eu tive que fugir. Para não derreter. Eu mandei o calor pro Belenléu. Vai, Luiz Caldas! Dança, puta! E aí, Luiz Caldas! E aí, Luiz Caldas!